Olá, queridos amigos do LoL, peço seu like que a missão dando uma cápsula Eclipse e um saco de brinde grátis chegou. Você vai pegar aí pelo menos 6 fragmentos de skins totalmente gratuitos. Também temos a missão dando 10 essências míticas grátis e uma missão dando 200 essências laranjas. São 3 missões, você tem 2 semanas pra fazê-las. A primeira você tem que obter 150 pontos por jogar e vencer e ganha como recompensa a cápsula e o saco de brinde. Só jogar algumas partidas aí que você vai ganhar tranquilo. A segunda missão é uma missão secreta, tem um objetivo misterioso, mas não deve ser difícil. Quando eu tiver certeza do que é, vai estar aí no comentário fixado. E a terceira é só jogar uma partida gerenciada pra você ganhar 10 essências míticas. Se as missões não estão aparecendo pra você, relogue ou veja no seu espólio, quem sabe você já concluiu. Depois de abrir sua cápsula grátis, não se esquece de vir aqui nos marcos de espólio e resgatar o seu ícone gratuito, que você pode resgatar quando você abre uma cápsula. É só clicar aqui e clicar em abrir. Qualquer dúvida é só perguntar, muito obrigado por assistir e fui!